Um carro carregado de maconha, pegou fogo na BR-158. Nem precisou botar fogo nessa maconha não, né? Esse fogo aí no carro aí já fumaçou tudo ali, né? Vamos ver, pode soltar. E o em veículo foi registrado noite sexta, já beirando às 22 horas. Por volta das 22 horas e 50 minutos, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer na BR-158. Estrada que liga Traslagoas a Silvíria, logo após o bairro Jardim Montanire. Uma pessoa que passava pelo local avistou o veículo em chamas e ligou para o corpo de bombeiros. No local, os militares, assim que começaram o combate de incêndio, perceberam um forte odor de maconha. E após conseguirem extinguir as chamas, perceberam que o carro estava abarrotado de drogas. A droga foi consumida pelo fogo e pouco sobrou para ser pesado e chegar a uma conclusão de quantos quilos havia no veículo. A picape Pajero de cor preta que tinha placas de Campo Grande estava abandonada do lado direito da rodovia no sentido Silvíria. Não havia ninguém no local. A polícia militar e a PRF foram chamados e fizeram o trabalho de identificação do veículo e a remoção para o pátio do Detran. O que sobrou da droga foi retirado e levado para a delegacia para que fosse analisado. E assim tentar chegar a uma conclusão de quantos havia dentro do veículo. A polícia militar e a PRF fizeram rondas ao longo da rodovia para ver se encontrava algum suspeito que poderia estar envolvido nesse tráfico. Mas ninguém foi encontrado.